Entre minha infância e adolescência, meus tios gostavam muito de contar os causos e as aventuras vividas em suas andanças, mas minha mãe ficava mais reservada apenas escutando as histórias. Um dia, ela contou para nós um acontecimento vivido no interior do Maranhão, precisamente na cidade de Penalva. Segundo minha mãe, existiam muitas histórias de pessoas que viravam bicho literalmente, principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido, o lobisomem. Um belo dia, minha mãe foi dormir com minha tia no quarto e o quarto delas ficavam de frente para um corredor que atravessava toda a casa e era iluminado por uma luz pequena e azulada embaixo de uma imagem de Nossa Senhora, que era da minha avó. O quarto não tinha porta. Era só o dos meus avós que tinha e, no geral, era só a cortina que ficava na entrada delas. A casa era de taipa e palha, bem rústica, pois casa de alvenaria era para poucos nos meados das décadas de 30 e 40. Como fazia calor no dia, elas foram dormir em redes e amarraram as cortinas para facilitar a entrada do ar no quarto. Minha tia, a mais velha, foi dormir em cima e a minha mãe embaixo, cruzando as duas redes. Depois de meia-noite, próximo de uma e meia da manhã, minha mãe escutou uma coisa mancando e gemendo na sala da casa. E essa coisa foi saindo da sala e indo em direção ao corredor, andando, mancando e arrastando algo. Minha mãe começou a chamar minha tia e pulou para dentro da rede dela, aterrorizada. Minha tia acordou atônita, sem entender nada, e perguntando para minha mãe o que era, ela dizia que tinha alguma coisa no corredor, gemendo e se arrastando. Quando elas viraram o rosto em direção ao corredor, elas olharam um ser em forma de homem e bode. Na verdade, ele estava se transformando e estava enganchando com a mesinha do centro da sala. Elas olharam e deram um grito que todos da casa escutaram. O ser correu em direção à cozinha e conseguiu arrebentar o muro de taipa e fugir para o matagal. Quando meu avô levantou com o facão na mão, ele viu um buraco na parede da cozinha e um na parede da sala. Só que o da sala estava escavado. Ele escavou da sala sem fazer barulho e começou a transformação embaixo da mesinha de centro. Meu avô ainda saiu para o quintal, mas não viu nada. Só a mesinha no quintal. A minha mãe não ia mentir para mim. E ela não contava essa história para ninguém, pois poucos acreditavam e ela não gostava de se passar por mentirosa. Não se sabia quem era aquela pessoa, mas com certeza alguém que virava bicho entrou na casa dos meus avós naquela noite. E se não fosse a minha mãe acordar para ver o que estava acontecendo, sabe-se lá Deus o que poderia acontecer depois. Nos interiores do Brasil tem muitas histórias e histórias mirabolantes. Uns contam a verdade, outros inventam. Mas é gostoso quando falta energia ou quando vamos para o interior e acendem lamparinas ou velas e os mais velhos contam histórias de suas aventuras e acontecimentos sobrenaturais. Bom, é gostoso quando não acontece com a gente. Boa noite.